Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo Como você está no LPGMePlay e se liga só galera, começando o nosso vídeo de BattleRods Mobile É isso mesmo meu amiguinho, conferindo aí né, a partidinha que eu ganhei galera, é isso mesmo Minha primeira partida, minha primeira win meu amiguinho, a gente vai logo né, começar a dar um teco no maluco ali E como, o jogo largando porque eu não configurei direito ainda mano, tem um bagulho que você configura que o jogo não dá lag Eu não configurei ainda, o que que acontece, esse vídeo aqui meu amiguinho já era pra ter postado ontem já Só que tinha dado um bug no milênio na gravação, ou seja, tive que gravar de novo essa shit meu Infelizmente né, essa bosta né mano, essa bosta aí, essa shit meu Só que a gente grava de novo né meu, tá bem que eu não tinha excluído do meu celular o vídeo hein Aí peguei, lutei o patinho né, lutei só de sacanagem Foi assim galera, eu tava jogando a primeira vez esse jogo aqui né, a versão em inglês né A versão que saiu na Play Store, Battlegrounds Mobile né, versão da Lightspeed por sinal Já joguei lógico, a chinesa da time né Aí eu fiz o que, aí eu falei ah, vou jogar aqui só de sacanagem E qualquer coisa eu gravo né mano, eu só gravo o vídeo Aí depois eu só narro por cima né, aí eu falei ah, eu vou gravar Aí foi a partida, foi a partida, foi indo, aí no início matei dois patinhos Aí depois eu falei mano, eu acho que se passa a partida aqui dá pra chegar pelo menos no top 5 eu acho meu Aí eu falei ah, vou começar a gravar Aí foi aí que começou a gravação né, logo matando aquele patinho ali né Não teve muitas kills óbvio, não teve kill porque praticamente pouquinho a kill porque É, primeira vez jogando ainda essa versão aqui entendeu, nem tava me arriscando nada Entendeu, tava lagando muito ainda, deu um lag da penga né mano Nossa, tava lagando pra caraca, também aí dificulta um pouco né Eu vou ver se eu configuro certinho Pra não dar esse lag absurdo né, pra ficar melhor na gravação O áudio ainda do jogo não tá saindo porque isso aqui eu gravei né Isso aqui é um replay que eu gravei porque eu nem sabia que eu ia ganhar né Aí eu gravei, eu não tava narrando por cima, só tava gravando só pelo celular mesmo né Aí o que acontece, aí galera Eu pensei que eu ia morrer mano, por causa das bombas mano A gente tava bem na área vermelha meu amigo, a gente tava no meio da área vermelha Falei mano, vou morrer na bomba mano Vou morrer na bomba galera, você é louco mano E hoje galera, vou ver esse videozinho aqui a tarde né A tarde ou a noite, quero enviar a tarde Se vocês tiverem vindo a tarde né, porque é a tarde né o bagulho Aí saí ali do bagulho, vocês viram que a gente tava na roça né Ainda bem que essas bombas não pegam em toda a área vermelha né mano Pega de algumas partes e outras não né Porque você viu que a gente ficou andando ali mano Nenhuma bomba nos alcançou hein meu Você é louco, cachoeira, e o lag como? Estralando né O lagzinho estralando, deixa o like aí tá galera Quanto mais like aí, mais vídeos de Battlegrounds bombarem no canal tá Agora eu vou começar a gravar vídeo de Battlegrounds tá Semana que vem aí vai ter bastante vídeo de Battlegrounds Praticamente quase todos os dias Battlegrounds né Porque live a tarde ou whatever fazer né Não compensa não, só live 5 horas que compensa fazer Eu dei um zoomzinho ali porque eu pensei que poderia ter um cidadão ali No qual não tinha, a mira que a gente tinha era 2x mesmo A gente tava com uma sniper só que a gente não tinha a mira A mira que eu tinha é essa 2x e a mira holográfica Aí eu falei mano, essa mira aí eu vou pôr na AKM Que foi a arma que eu obtive quando eu matei o cara Olha lá, tá vendo? A sniper tava com essa mira aí Aí eu falei, ah whatever mano Aí eu pensei em trocar ela de mira Falei, ah mais whatever né A chance da gente matar com a sniper não é muito Muito alta não né Falei, ah então whatever A gente tinha um capacity level 2, coletinho level 2 também nessa bosta né Nessa cheat A gente foi com esse veículo galera até o final do jogo tá Foi muito GG isso aqui Foi muito bom Veículo no final do jogo sempre é sucesso Aquela batidinha né, só de sacanagem né Só pra dar um grauzinho Se liga só, o bagulho vai fechando o mapa meu filho O gás, olha o gás O gás vai soltando O gás vai soltando, o bagulho é doido Só espera aí o bagulho fechar Eu nem rushei muito galera Eu nem estava rushando muito Olha o cidadão ali do lado da árvore o cidadão ó Olha o cidadão ali Ah é, que por sinal nessa partida eu atropelei um cara Pô, foi a segunda kill Eu atropelei o cara O cara ficou atirando, moscando Logo matei Matei logo coisando meu filho Tô naquela pimbada atropelada E o lag como? O lag vai na maravilha O lag estrala né E aí o que acontece Você vai gravar e jogar Aí imagine né Aí o jogo roda naquela performance lá de 100% né Aí imagine Aí o bagulho fica doido mesmo né Ali que o bagulho estrala Minha amiguinha Depois a gente vai entrar no Beryl Glass Mobile tá Pra mostrar pra vocês aí Que é uma partida uma kill Nessa shit Aquele lagzinho né mano Aquele lagzinho só sacanagem Eu vou arrumar galera Vou arrumar esse bagulho aí pra ficar GG Os vídeos de Battlegrounds Pra não ficar esse lag aí Ficar sem lag vai melhorar bastante já né mano Vai melhorar muito aí É só colocar o áudio do jogo né Tem que fazer um negócio pra sair o áudio do jogo Mas é de boa mano Cê é louco Os cara falou assim que Que tá mal fácil o S-Battlegrounds aqui Depende né mano Depende né Tem partido que você vai entrar E vai ter os caras que não sabem jogar também Depende muito pô E outra A gente é bronze ainda né mano Os cara lá da Ouros Aí que o bicho pega né mano Os cara vence lá na bronze Os cara quer falar que joga bem pô Aí não né Eu parei só de sacanagem né Porque a gente tava na pontinha do gás O gás não ia pegar Ainda bem que eu coloquei o veículo bem pra frente Porque eu pensei Mano eu não posso perder esse carro aqui não mano A reta final perdeu Lascou Agora a gente vai tomar um teco aí Que eu não sei nem da onde que a gente toma um tiro mano Eu nem sei da onde que a gente toma mano Nem sei dessa bosta A gente virou o Zé Moitinha ali No Fortnite funcionava o Zé Moitinha né Eu já ganhei no Fortnite do Zé Moitinha Zé Moitinha que eu falo assim Olha o sapeco da direita veio ó Lá da casa do shopping Ó Cê é louco Veio da frente de qualquer jeito né Olha o leg mano Aquela engasgada de leg né mano Cê é louco Lógico Fortnite eu ganhei Zé Moitinha assim Eu fiquei numa moita né Aí a gente usou aquele medkit né Só de sacanagem né Aquele grau né mano Aí o coletinho quase Quase que vai pro saco né meu amigo Oito feras restantes né Contando comigo Nessa shit Três quilos A mochila não tá tão cheia A mochilinha level dois A gente tem ainda gasolina ainda Razoavelmente Nessa shit né O bagulho é doido Mano Tem gente aí que joga no emulador Mano E fala que joga no celular Aí é tenso mano Não pode fazer isso aí não galera Aqui é jogando no celular mesmo mano Tem caô não O que eu falo galera Se vocês jogam no celular Mano Não tem como a jogabilidade ser muito fluida mano Não tem Não dá pô O cara tem que ter muito costume mano Não dá mano Jogar emulador é outra história né mano Você vai jogar com teclado Entendeu Aí é outro bagulho pô Aí o bagulho fica mais doido né Só que tão falando aí né Que emulador joga contra emulador Aí eu não sei se é comprovado isso daí né Se é comprovado aí eu já não sei né Fala o que é né Agora comprov Comprovadamente aí é outra história né A redução da área vai ser em 30 segundos Um cara matou Um cara matou um cidadão ali É aqui que o bicho pega galera Quatro vivos nessa chita né Aquela gripinha só de sacanagem né Aí a gente fez o que Ficou durado na moitinha ali né Dá um grau Não rushei Porque a primeira partida Não queria me arriscar Pensei mano Aí que eu pensei Mas né Dá pra eu ganhar o bagulho mano Semana que vem vai ter vídeo de 10 e 12 pá no canal Airdrop lá na casa do chapéu né Lógico Quem é o doente que vai pegar airdrop né E pior que eu já vi mano Mano eu já vi O cara tava jogando o jogo Igual o Betray Royale O cara tava jogando o Fortnite Só faltava acho que uns 5 Só Sabe o que o cara fez? O cara pegou Rushou no airdrop e morreu mano O cara já tinha escaro O cara já tinha Pelo amor de Deus mano Galera Nesses jogos assim Betray Royale É mais fácil você morrer Se você é um Zé Lutinho mano Gente é Zé Lutinho mano O cara já tem arma O cara já tem mira já No caso aqui Betray Royale Porque Fortnite não tem mira Igual a 2x 4x E assim vai né O cara já tem Scar mano O cara já tem bazuca E o cara não Fora as ataduras Outros bagulhos Os outros negócios né Os outros negócios Só que faz mal tempo Que eu nem jogo Fortnite Então eu não lembro Agora que eu restalei de novo No meu PS4 Entendeu? Medikit o cara tem já No bagulho do Fortnite já E o cara não Eu quero pegar Lutinho Aí morre pô Aí morre Vocês já viram ali Que agora é o X1 né mano O cara Tem gente que fala assim Que ai você enfrenta bot Mano Essa partida aqui Eu não Enfrentei bot Eu atirei sem querer ali né Eu não enfrentei bot Essa partida aqui O X1 não era contra bot Mano Nunca um bot Vai sobreviver até o último Não existe isso aí O bot mal e mal Eu acho que vai atirar pô Você é louco Nem se esse bot vai pegar a arma Caramba Você é louco Os cara fica pensando assim Você ganhou porque você matou o bot Não era bot não pô Vocês vão ver o lag que vai dar agora E não é por causa da gravação não Deu lag mesmo No jogo lagou pô Não é bagulho de performance Queda de FPS não Reta final aí Não rushei Porque eu falei Mano Eu tava pensando que o cara tava em cima ali O cara tava na montanha Eu falei Mano se eu rushar andando O cara vai me ver fácil E vai me matar Porque se tem um cara ali O cara tem uma mira 2x Que seja O cara não me mata rapidão pô Eu vou ficar com ele no mundo aberto ali pô Campão ali ó Você é louco Nem tinha muita árvore pra dar cover pô Essas árvores fininhas aí pô Nem tem cover nessa merda As árvores lá da frente Aí a gente esperou pra ver O que o cara ia fazer Eu falei Eu já tava quase na safe né Eu falei Mano Eu vou ver o que o cara vai fazer né Porque se o cara rushar aqui Aí eu tô escondido O cara talvez não sabe onde que eu tô né Falei Se o cara rushar aqui é nóis Porque aí eu mato ele né Eu só esperei Só esperei a movimentação do cara Não fiquei Ai pô Vou ficar procurando o cara Eu esperei o cara vir pô Só vem Só vem com o bagulho Porque mano O lag estralando Se eu puxasse eu já morria Olha o lag Aquele lagzinho né Esse aqui é lag né Que é de FPS não pô Essa parte aqui é lag Aí eu fiz o que Rushei aqui pra gente ficar safe né Eu tava suspeitando que o cara tava na casinha Ainda bem que o cara não ficou ali na casinha Na janela né Porque senão Ia ser facinho pra gente Mano o cara ia ver a gente muito fácil mano Eu não sei Mas eu penso que o cara veio da cidadezinha ali mano Eu penso Eu falei mano Atrás não vai ter cara nunca Nem que a prela Não vai ter não mano Só esperando A partida vai ser Vai ser acabada agora né Vai chegar o final Aí a gente vai entrar no Battlegrounds rapidão tá Só pra mostrar mesmo Fiquem só esperando o cidadão rushar mano Só vem cidadão Daqui a pouco ele vai vir aí galera Daqui a pouco Algum ferinha vai vir Aí o gás vai fechar Mano Quando o gás fecha O cara entra em choque O cara não Eu vou rushar mano Quando fecha o bagulho mano Pior que uma vez Eu tava jogando outro Battlegrounds Da time mano Da China lá Mano o bagulho fechou tudo Que todo mundo morreu no gás Pô Isso é louco mano Bizarro Todo mundo ficou nas casas só Mão doideira da penha Tá maluco Todo mundo morreu só no gás Aí o cara ganhou Foi o último a sobreviver O cara com um ponto minúsculo no mapa Aí galera O cara vai rushar já Quer ver ó Já vai vir o momento Que o cara vai começar a rushar em mim já Aparentemente o cara veio lá Da cidadezinha ali né Daquelas casinhas ali Nessa bosta né Olha lá Olha lá o cara ali Olha o cidadão Olha Olha o cidadão Se ele fosse perto Tinha jogado uma granada Se liga só Só se liga Olha o lag Acertei duas vezes Tira Aí falei Ah eu morri mano Aí Essa vitória É meu amiguinho Olha o líder Lipe Lipe Consegue a sua primeira vitória No Beiro Grosso Moário Oficial 4 kills É mesmo é Nem vou colocar o áudio do jogo Porque pode ser que dá caô na gravação Eu não quero arriscar de novo não Já tô gravando de novo esse bagulho Tomar nas ordas O bagulho é doido mano Capacete level 3 é raro no bagulho Isso é louco Tá maluco Tá maluco Quero jogar squad com os inscritos Aí também mano Jogar com sacanagem Aí mano Botar pra arrebentar nos marginals Se liga só Tô de zorba aqui Que viagem Tô de zorba A gente faz esse bagulho aqui ó Só pra ver né Ô cidadão Eu quero ver meu perfil aqui meu filho Pera aí galera Só um momento Ah pensei que não ia né Só um momentinho Aí galera Rounds Uma partida Wings Uma Top 10 Uma 4 kills Cadêzinho 4 meu filho É isso mesmo galera Bom então é isso hein galera Sola ainda hein Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou